Olá, tudo bem com você? Estamos aqui no último dia do ano, com muita alegria, muita felicidade, gravando mais uma TV Saúde Quanto. Se você está chegando aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que você possa fazer parte dessa jornada de autoconhecimento, de autotransformação, de autocura, junto conosco aqui no nosso canal. A TV Saúde Quanto é um programa que eu gravo toda semana com conteúdos novos, inspiradores, voltado para o empoderamento pessoal, voltado para a autotransformação e autocura. E aí a gente está nascendo aí um novo ano, um novo ano. Então os ciclos nas nossas vidas, eles são muito significativos, porque a natureza nos ensina que tudo está em movimento. Então você vai ver as estações do ano, você vai ver as fases da lua, as marés, as transformações, tem lá o processo da borboleta, a lagarta. Então você vai ver todo esse processo de mutação, de transmutação. No nosso corpo, 10 bilhões de células estão morrendo nesse momento, 10 bilhões de células estão nascendo. Então nós somos seres mutantes, nós somos seres mutantes que estamos aprendendo a conviver com a transitoriedade de todas as coisas. E a necessidade de aperfeiçoamento de todas as coisas. Se você vir o universo primitivo para o universo que é hoje, se você vir, por exemplo, o que aconteceu no último século de mudanças de tecnologias, o mundo é um mundo novo, a moeda do mundo atual, gente, chama-se conhecimento. Chama-se conhecimento. Então você tem hoje a internet conectando as pessoas em tempo real, a internet levando informações de altíssima qualidade. É muito importante você saber que tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita porcaria, mas você é que escolhe. Então o que eu convido você nesse próximo ano é fazer melhores escolhas. É escolher melhor, é se nutrir melhor. Se nutrir melhor, quando a gente fala no nível quântico, é nutrir-se. É nutrir-se não só do alimento físico, o líquido que você ingere, é fundamental. Parar de comer agrotóxicos, vamos se alimentar com alimentos orgânicos, alimentos agroecológicos. Vamos fazer esse caminho de volta para a natureza. No entanto, vamos também parar de ouvir coisas ruins, vamos parar de falar sobre coisas ruins, vamos ouvir boas notícias, vamos propagar coisas boas. Por isso que eu convido sempre as pessoas, olha, quando você se transformar, tiver alguma... Grave um vídeo, escreva um texto, comunique a sua transformação. Isso é muito bom. A gente sempre que está fazendo, que a gente está doando um conhecimento, a gente está possibilitando que outras pessoas acessem esse conhecimento e a gente está entrando também na roda da prosperidade. Então, convido você nesse ano a ser mais generoso, mais generosa, doar mais. Vamos construir um mundo melhor, de fato. Não é só em períodos de festas, que as pessoas de repente ficam mais sensibilizadas. Não é só. É treinar a mente para que isso seja uma prática diária, uma prática diária do empoderamento, de dizer, não, eu estou aqui para me aprimorar, eu estou aqui para evoluir, eu não abro mão disso, eu não abro mão dos meus sonhos, eu vou criar, vou estruturar novos sonhos, vou estruturar novos sonhos, vou propagar boas mensagens, boas vibrações, boas energias, bons aprendizados, que é exatamente isso, é muito transitória a nossa vida, é muito curta a nossa vida. Todos nós estamos aqui de passagem. Então, pense exatamente como você, nessa passagem, treinar-se emocionalmente, treinar é aqui, é aqui na sua mente, no seu cérebro, no seu corpo, essa relação com você que modela o seu mundo. Então, como você pode aprimorar, como você pode investir, como você pode ter essa coragem, de se dizer, olha, eu estou aqui para ser um ser humano melhor a cada dia, para fazer o melhor que eu posso fazer e contribuir para um mundo melhor a partir da minha própria transformação. Ter essa autoconsciência de que você está emanando para o cosmos aquilo que você é e você recebe de volta aquilo que você é. Então, se você está querendo ter melhores resultados esse ano, se você está querendo ter melhores colhetas esse ano, então, capricha aí nas plantações, capricha nas sementes, capricha no seu jardim para que você possa atrair as mais belíssimas borboletas, os mais belos beija-flores, e que tudo isso possa inspirar a você transformar a sua vida numa bela poesia, numa poesia inspirada, uma bela sinfonia onde você vai desenvolver a autoconsciência de estar contribuindo para a grande sinfonia cósmica através de uma vida onde você se conecta ao seu propósito, ao seu propósito de vida, aquilo que lhe enche de energia, de você acordar e dormir motivado, motivado, de fazer a diferença no mundo. Faça a diferença no mundo em 2018, mantenha-se conectado ao seu propósito de vida, estamos juntos nessa jornada, será um prazer sempre receber você aqui, um feliz, um feliz, vibrante, cheio de energia, cheio de motivação, de muita saúde, e lembre que é você que está criando essas condições dentro de você. Assuma essa responsabilidade, e projete na tela da sua vida um belíssimo, extraordinário, entusiasmado e saudável 2018. Um grande abraço! Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. Música 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 Se inscreva. Se inscreva.